O ano de 2020 começou debaixo da sombra perigosa do coronavírus, ou Covid-19. A doença que surgiu na China, que registra mais de 80 mil infecções e cerca de 3.100 mortes, se espalhou pelo mundo. Na Europa, o país mais afetado é a Itália, com mais de 7 mil infectados e cerca de 400 mortes. O país chegou inclusive ao extremo de botar seu território inteiro em quarentena. No Brasil, são 30 casos confirmados e mais de 900 suspeitos. Mas a ação do novo coronavírus vai muito além de ser um caso de saúde pública de importância internacional, com estatísticas de pessoas doentes e infelizmente mortas. Sua onda perigosa está também deixando a economia mundial muito mal. Os mercados ao redor do planeta estão padecendo com as bolsas despencando. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para 2020, passando a projetar um crescimento em 2,4%, menor expansão desde 2009. A retração da produção chinesa acaba por ajudar esse quadro. E no Brasil, o dólar chegou a patamares nunca antes vistos. Além disso, as reações do mundo afora acabam por elevar a temperatura nas questões de discriminação contra asiáticos e em ações nacionalistas na Europa, aproveitando a situação para atacar imigrantes. Quando o Covid-19 saltou da China para a Itália, até os mais ardentes defensores das fronteiras abertas na Europa uniram-se aos apelos para acabar com a livre circulação do continente, uma demanda de longa data de nacionalistas. Diante desse quadro, o que se pode esperar daqui para frente? A doença dos corpos e da economia conseguirá ser revelada? Como fica até mesmo a geopolítica mundial nessa situação? Justamente para falar das implicações gerais do coronavírus no mundo, o Diálogos na USP recebe agora os professores João Paulo Cândia Veiga, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Letra de Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais, também da Universidade de São Paulo, e a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, economista, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Cooperação Internacional do Instituto de Relações Internacionais. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Vamos conversar sobre um assunto muito importante e vamos tentar explicar para nossos ouvintes e também para nossos espectadores, que nos verão depois no YouTube, como um vírus ataca a economia. E a primeira pergunta que eu queria trazer para os senhores é essa, justamente essa. Quem está mais doente hoje, a população ou a economia mundial? O senhor Maria Antonieta, só gostaria de começar? Sim. Na minha opinião, por incrível que pareça, eu diria que a economia mundial. E por quê? Por causa da capacidade de contaminação, para a gente usar a mesma palavra, que os efeitos que inicialmente se concentravam na Ásia, na China, tem sobre a economia como um todo. tem vários fatores que levam a isso. Primeiro, a própria redução da produção chinesa, o fato do país ter ficado completamente trancado, isolado. Isso tem impacto no comércio internacional, em tudo que... Bom, e evidentemente, no comércio, isso significa que países, empresas de vários países ficam sem matéria-prima. A gente tem a questão do petróleo, que eu acho que nem vou entrar em detalhes agora, porque ela é muito particular também. Agora, uma coisa muito interessante dessa vez, nesse debate que está em curso, esses últimos dias, sobre o quão profunda será a crise, pior ou não, mais profunda ou não que 2008, tem uma característica que é muito importante, que é o fato de que, dessa vez, ela começa do setor produtivo e não do setor financeiro. Sim. E o que já é uma diferença e tanto, não é? Tem uma diferença e tanto, e isso vai ter desdobramentos distintos. E, portanto, isso é bom. O setor financeiro, começando a crise, os efeitos podem ser muito mais nefastos sobre a economia mundial. Tá, já vamos continuar falando sobre isso, mas queria ouvir o professor João Paulo. O senhor concorda com a sua economia que está mais doente? Não, sem dúvida. O que, essa crise do coronavírus, o impacto global, em comparação com a crise de 2008, eu acho que tem algumas diferenças importantes. Uma é essa que a professora Maria Antonieta lembrou. Em 2008, ela nasceu no sistema financeiro, nos mercados dos subprimes, foi dali que isso espalhou para o restante da economia. Dessa vez, a crise teve início, digamos, no sistema de produção chinês, que responde por 30% da manufatura global. Então, foi ali que você teve o estopim da crise. E a outra diferença importante é que, em 2008, os bancos centrais e os governos tomaram medidas contracíclicas em política monetária, em política fiscal, que hoje os governos não têm a mesma margem de manobra para executar a política monetária e, digamos, criar incentivos fiscais. Por que não, professor? Porque as taxas de juros no mercado internacional já estão muito baixas. Já estão baixas demais. Se você baixa mais ainda a taxa de juros, o efeito pode não ser o esperado. Acaba sendo reverso, né? Exatamente. E são poucos países hoje que têm disponibilidade fiscal de ajudar o setor produtivo. E eu acho que tem um aspecto, talvez seja o mais importante, nós temos um déficit de liderança. Em 2008, gostando ou não, você tinha ali presidentes que mostraram o rumo, né? É aqui que nós vamos. Tomaram medidas. Você podia não estar certo ou errado, gostar ou não, mas a gente ia. Tinha a figura do líder, né? Tinha um líder. Tinha um líder, né? Você lembra que o Obama interveio na AGM, comprou uma parte da empresa em bancos, né? E depois vendeu exatamente para garantir o sistema de crédito, enfim. Hoje nós não temos nada disso. As lideranças estão olhando para o seu próprio umbigo, para a situação do seu próprio país. E às vezes não está vendo, né? Então, assim, talvez o aspecto mais importante seja esse. Nós não temos líderes à altura para enfrentar a coordenação, a cooperação necessária para enfrentar essa queda na atividade econômica. Você acha que é por aí, professora? Essa falta de liderança também é um marco nesse momento e ajuda, colabora a tornar a situação mais complicada? Sim, eu concordo com a posição do professor João Paulo e eu acho que... Eu só queria qualificar um pouco. Claro, por favor. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala não tem líderes, pode ser, né? Sem dúvida, mas a gente tem outro tipo de líderes e eu acho que isso é ainda mais grave que outro tipo de líderes. A gente tem a presença de vários governantes nacionalistas que começaram a crise negando a existência dela, quer dizer, primeiro ainda pensando no aspecto saúde e que agora, ainda, apesar de estar claro que a crise é, de fato, muito grave, ainda tentam escamotear um pouco e dizer que não é tanto assim. O principal caso é do presidente Trump, mas aqui no Brasil a gente está vendo coisas semelhantes. Sim, o presidente brasileiro disse hoje, ou foi publicado essa semana, que a crise, o problema é uma fantasia criada pela mídia. Isso não ajuda em coisa alguma, né? Pois é. E eu acho, assim, complementando o que o João Paulo disse, eu acho que tem uma outra coisa importante que ele disse, é do lado monetário não tem o que fazer, eu concordo plenamente, não adianta. E mesmo no caso do Brasil, se a gente quiser discutir especificamente que políticas tomar, e no lado fiscal, mesmo aqueles países que teriam relativa folga, não estão dispostos a fazê-lo. E justamente por essa característica, não apenas nacionalista e tudo, mas esse discurso, e no caso do Brasil, isso é mais grave ainda, muito mais grave, porque o discurso é só importam as reformas. Exatamente, roda, roda, roda é a mesma coisa o tempo inteiro. Exatamente, apertar a situação fiscal, continuar isso, e de fato, eu acho que o maior ativo que o Brasil tem, e que muitos países não têm, é o sistema de saúde público, né? Exatamente. É o SUS. Exatamente, que é invejável no mundo inteiro. Aí eu já queria voltar com os senhores à minha primeira pergunta, acho que vocês já estão explicando bastante, mas eu queria só que nós pudéssemos ser um pouquinho didáticos para os nossos espectadores e ouvintes, para entender como que uma doença afeta a economia, né? Como uma coisa que começa com uma crise em saúde pública internacional e é muito séria, pode talvez, não sei, alguns especialistas dizem que ela não é tão séria ou tão letal quanto o H1N1 de uma década atrás, mas ainda assim é preocupante, é uma coisa que precisa ter muita atenção, mas como é que isso afeta a questão econômica, né? Como é que se faz essa transição? Por isso que a minha primeira pergunta, que a gente estava mais doente, só para entendermos como isso se dá, professor João Paulo. Depois eu queria, professora Marieta, a pergunta. Se dá, na verdade, eu vou dividir entre demanda e oferta para ficar mais didático. No caso da oferta, você tem uma, digamos, uma ruptura nas cadeias de suprimentos, né? Que organizam a indústria, a manufatura em escala global. E a China, como eu falei, tem um papel fundamental, que representa 30% da manufatura global. Então, o que acontece na prática, vamos chamar assim? As pessoas não conseguem, né? As autoridades tomam medidas para, digamos, limitar o deslocamento, as pessoas deixam de trabalhar, as fábricas ficam fechadas temporariamente, você tem uma queda da produção, e isso vai impactando em cadeia os mercados, porque aquela província de Hubei, em Wuhan, fornece para uma empresa na Europa que deixa de receber o componente à parte, e isso vai provocando uma reação em cadeia. Desculpe contar o senhor, mas as situações são até mais frugais, digamos assim, menores. A UEFA, a União Europeia de Futebol, colocou que todos os jogos da Liga dos Campeões, a famosa Champions, seriam de portões fechados. Isso afeta a economia pequena, de todo o entorno do estádio, né? O vendedor de lanche, o vendedor de camiseta, o vendedor de bebida, dentro e fora do estádio, ele não vai vender nada. E a venda precisa de aquele dinheiro para se manter. Isso pegando a coisa bem cotidiana. E várias outras coisas, quer dizer, nessa linha aí que você está mencionando, cotidiana, ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem no canal francês que mostrava uma empresa de fornecimento de alimentos que estava completamente parada. Bom, eles têm toda uma estrutura social e tudo para acolher, de certa forma, esses problemas, mas aí o dono da empresa simplesmente teria que preencher um formulário dizendo para o Ministério do Trabalho que eles estavam em desemprego parcial. Isso significa que os empregados vão receber 84% a menos no salário, mas aí não vão trabalhar. Enfim, é uma série de coisas. As escolas, na Córcega, por exemplo, as escolas até o secundário estão fechadas, as universidades não. Então, aí vai, quer dizer, os pais não vão poder trabalhar porque os filhos estão, enfim... Dá um exemplo, desculpe interromper, professora. Dá um exemplo bem simples. A gente tem uma parceria com a Universidade de Colúmbia, os alunos de pós-graduação chegariam agora na sexta-feira, a universidade tomou a decisão que ninguém pode viajar para fora dos Estados Unidos. Tivemos que cancelar a pesquisa conjunta com a universidade. Dando toda uma cadeia de pesquisa, de produção. A gente pega o exemplo, como eu comentei com os senhores no começo, na abertura do programa, a questão da Itália. Começou com o norte da Itália em quarentena, o que já seria bem complexo porque é a região que é responsável por um terço da produção de bens e serviços e 40% das exportações. Aí, no final do dia, no final do dia, na segunda-feira, foi o país inteiro em quarentena. Você trava a produção de um país assim, não é, professor? É, então, para complementar a demanda, é isso que são as imagens que nós vimos de Milão, por exemplo. Exatamente. Praticamente a cidade deserta. Exato. Todos os serviços param de funcionar, restaurantes, bares, comércio. A cadeia produtiva? Tudo. Eu fiquei interrompida. Então, você tem uma queda muito vertiginosa da distribuição e circulação de bens e serviços. E isso vai impactar o produto, a atividade econômica, reduzindo. E o consumidor, por sua vez, fica mais cauteloso, com medo de sair. Ele nem pode sair para... Exatamente, nem pode sair. Ele nem pode sair, ou seja, então, você tem uma queda na demanda muito brusca. Eu acho que daí, desse caminho, para complementar aquilo que a gente estava falando no início, com relação a quem começou o financeiro real, sendo a economia real, mas o fato que a demanda por commodities diminuindo, e o caso do petróleo começou com isso. Teve a briga, mas isso faz com que os mercados fiquem mais instáveis, com que as pessoas não... Quer dizer, os investidores não invistam. E aí, sim, é muito mais complicado, porque o pânico que nós vimos acontecer na segunda-feira, dia 9, é uma coisa inédita em muitos países. Quer dizer, em São Paulo, a Bolsa caiu 12%. Teve que fechar, não é? Teve que pagar a lisa. Exatamente. Na Bélgica, que é um país muito pequeno, caiu 7,5%. Só para dar alguns exemplos assim, e todo mundo foi, e as moedas também, e aí eu acho que acende o sinal mais do que amarelo para o Brasil, cor de laranja ou vermelho. Por quê, professora? Que é exatamente porque o real está extremamente depreciado, esse processo de depreciação tem se intensificado, a velocidade e tudo isso, por incrível que pareça, quer dizer, não é incrível, porque a gente já viu isso acontecer em 2008, a fuga dos investidores ele sempre vai para o porto seguro e o porto seguro continua sendo o dólar, apesar de já haver um movimento de, digamos, de redistribuição da importância do poder das moedas. Então, para o Brasil fica ainda muito mais complicado. A gente tem hoje um banco central que, a priori, tem não só um discurso, mas tem tido uma prática menos intervencionista, mas ele tem que intervir no mercado de câmbio. Precisa, né? Precisa. Se não a gente paga, se não a coisa se sai do controle completamente. Exatamente. E os preços, né? Então, também um debate dessa semana é, ah, o preço do petróleo caiu tanto, a gente vai pagar mais barato a gasolina? Não. Não, não. Porque o real depreciou mais. Sim, a matemática não é tão simples assim, não é tão direta. Então, perda de riqueza com esses valores ontem, enfim, essa semana na Bolsa, né? Então, tudo bem, a gente sabe que a Petrobras é uma empresa sólida, que fez um lucro muito expressivo no período anterior, no período passado. Foi divulgado recentemente isso. Pois é, mas acontece que todo mundo está sofrendo. Então, quem tem riqueza, digamos, ativos financeiros, também se mexe e aquelas empresas que eventualmente tivessem interesse de investir... É, vão pensar pelo menos duas vezes. Pelo menos duas vezes. Nesse quadro, professor João Paulo, que a professora Maria Antônio está colocando, a questão do Brasil, o Brasil está sabendo lidar, quer dizer, tudo isso que a senhora está falando, o Brasil está sabendo lidar, tanto na questão de saúde pública quanto na questão econômica? Não, o Brasil não está sabendo lidar e eu acho que poucos países do mundo estão sabendo lidar, né? Eu acho que o Brasil vai ser impactado de diferentes formas, a professora já antecipou, né? Nós vamos ter um impacto no comércio exterior, porque a gente, a China é um mercado de destino da soja, né, do minério de ferro, do complexo carnes, então a queda da atividade chinesa vai impactar o comércio exterior brasileiro, você tem um mercado, vai ter uma contração no mercado de crédito das empresas, isso que a professora mencionou, né? O consumidor brasileiro certamente vai perder um pouco de confiança, então você vai ter uma queda na demanda e você vai atrair menos investimento estrangeiro direto, né? A UNCTAD lançou aí uma estimativa, acho que vai ter aí uma contração de 5% a 15%. Que são números bem significativos, né? Só para te dar o número fechado, a estimativa era para 2020, antes do coronavírus, em torno de 1,4 trilhão de dólares em investimento estrangeiro direto e o Brasil sempre foi, digamos, um receptor importante desse montante e a previsão é perder, cair de 5% a 15% desse montante por causa do coronavírus, né? Então, nós vamos ser bastante afetados e o crescimento de 2020 está bastante comprometido, com certeza, as estimativas mais negativas falam em repetir 1,1% o PIBinho e as mais otimistas estão hoje em torno entre 1,5% e 2%, mas... O que também não refresca nada, não é para sair comemorando. É por aí, professor, quer dizer, o Brasil não está sabendo lidar? Acho que o Brasil absolutamente não está sabendo lidar e se agrava, concordo com tudo que diz o professor João Paulo, o fato de que, se a gente olhar para trás, desde 2014, a gente tem tido... Na verdade, a gente viveu recentemente a pior crise econômica da história, né? Vários anos seguidos, alguns, dois anos de queda, né? E sem recuperação nenhuma. Então, eu acho que a gente está numa situação extremamente delicada e o quadro político que nós temos, quer dizer, nós já vimos, sem corona, o ano passado foi uma decepção, para usar uma palavra bem leve. O PIBinho, exatamente. Exatamente. As expectativas, a visão de tanto empresários do setor produtivo, como também do setor financeiro, não apenas o investimento direto que é produtivo, mas os fluxos de capital também, a incerteza enorme em relação ao país. A insegurança política e institucional, com o governo dizendo, chamando um ato, o presidente da república chamando um ato contra as instituições, contra o Congresso. Quer dizer... Cria uma instabilidade, uma insegurança. Horrível. Não tem para onde sair. E esse mesmo... Por exemplo, ontem, essa semana também, o ministro da Economia disse que não, não tem nada grave, as reformas resolvem. Não resolvem. As reformas, inclusive, são contracionistas, porque representam cortes de gasto. Tudo bem, precisa equilibrar as contas públicas, mas o que é prioritário nesse momento? Exatamente. Então, e a gente acaba ficando no impasse. E o problema é que, muitas vezes, parece que a gente não sabe como sair desse impasse, não é, professor? Quer dizer, para que caminhos ir. Mas eu queria trazer para os senhores uma coisa que é porque vocês mencionaram, um pouquinho lá atrás do nosso programa, que é a falta de lideranças. Mas, na falta de liderança, os organismos internacionais, as organizações internacionais poderiam ocupar, de alguma forma, esse espaço. Por exemplo, a questão da OCDE, que eu mencionei no começo do programa, já prevendo uma redução do crescimento da economia mundial para 2,4%. Só concorda, professora Maria Antônio Neto. Quer dizer, é um espaço aberto para as organizações internacionais, e elas vão saber aproveitar esse espaço? Esse é outro problema. Eu acho que o espaço é aberto. Eu acho que também do ponto de vista de algo que, também, professor João Paulo, a gente vem discutindo nos últimos anos, com a perda de importância relativa das organizações regionais também. Então, tanto a União Europeia, Mercosul e outras organizações, teriam um espaço importante a ocupar, inclusive ou, sobretudo, estimulando a cooperação entre países, a colaboração, seja no âmbito de saúde pública, de tecnologia e econômica. Então, políticas conjuntas. Eu acho que seria um momento incrível para isso. Por outro lado, e é quase irônico lembrar, o FMI está sugerindo que os estados gastem. É irônico ou melhor que se pode dizer disso. Muito interessante. Eu vi com a gerente, não sei como é que chama o nome exatamente, mas, enfim, a chefe do FMI, essa senhora que está agora, que sucedeu a Christine Lagarde, ela disse, primeiro, o fundo já reservou recursos para isso e, segundo, que existe um chamado do fundo para os países para que reajam. E essa reação tem que ser fiscal, exatamente como disse o professor João Paulo, não ter espaço monetário. É isso. Professor, eu só concordo, quer dizer, é por aí, quer dizer, é um espaço para as organizações internacionais poderem agir? Então, teoricamente, sim, mas o problema é que elas estão, digamos, marginalizadas já faz algum tempo. E eu queria só chamar a atenção, no caso da epidemia do coronavírus, a discreta, o discreto desempenho, o papel da Organização Mundial da Saúde. Porque o que acontece? As organizações internacionais, elas trabalham com o poder delegado pelos Estados soberanos. Então, elas, sim, elas não podem fazer o que bem entendem, elas têm um mandato, esse mandato diz lá quais são as competências e os limites. Então, se vocês recordarem, no caso da SARS, em 2003, que foi uma, digamos, uma pandemia muito mais modesta e menor do que essa do coronavírus, o que aconteceu? No momento em que a Organização Internacional diz que existe uma pandemia, ou seja, uma epidemia global, ela, por mandato, está no estatuto, ela pode tomar medidas do tipo, uma declaração de que nessa região do mundo os turistas, as empresas devem evitar viajar pelo risco e tal. Isso provocou, em 2003, uma crítica fortíssima à OMS, porque ela efetivamente sugeriu que os países, que os turistas não fossem ao sudeste da Ásia. Sim, é verdade. E os países reclamaram muito disso. Então, por que a OMS está demorando tanto em dizer que existe, de fato, uma pandemia? Tomar esse tipo de atitude. É, exato, porque ela não tem, na verdade, poder para isso e está constrangida pelos Estados soberanos que não querem. Mas o constrangimento é péssimo, né? É péssimo? O planeta. Então, está claro que é uma pandemia. Exatamente. Mas a Organização Mundial da Saúde não disse isso. É, não tem, parece que falta, vou usar um termo que não sei se é esse, pelo amor de Deus, mas parece que falta coragem de dizer, olha, é uma pandemia. É, eu acho que... Bancar. Eles começaram a indicar isso nos últimos dias, mas, de uma forma, concordo com você, é muito tímida. É quase como aquela piada, não é? Ah, olha, o coronavírus subiu no telhado. Exato. É quase, vamos devagarzinho para não assustar, só que as pessoas já estão assustadas. E a questão das organizações mesmo econômicas, professor? Nós estamos quase chegando ao final do nosso primeiro bloco. Quer dizer, como a professora Maria Toneto falou do FMI, é instigando os países a gastarem. Uma OCDE, uma FMI, tem um poder de direcionamento, de barganha ou de alguma coisa aí mesmo, dentro desse quadro? Acho que muito tímido, é muito tímido. Como a professora falou, é um incentivo para os países usarem das políticas fiscais de maneira a facilitar, tomar medidas de política pública para facilitar, diminuir as consequências negativas da queda da atividade econômica. Mas as organizações em si não podem fazer isso por elas mesmas. Claro, é mais um papel de aconselhamento, né? Exatamente. Olha, quem sabe se for por esse caminho... Não, por exemplo, o Banco Mundial destinou 12 bilhões de dólares para a criação da tal vacina para o coronavírus. Então, é uma decisão que a organização internacional pode tomar, né? Então, esse tipo de coisa, sim. Claro, claro. Mas, no caso do FMI, eles podem emprestar, mas eles não podem pressionar nenhum país que não esteja numa relação de crédito e débito com eles. Quer dizer, quem está devendo, ainda eles podem fazer uma carta de intenção, enfim, ou impor algumas condicionalidades. Mas não cabe nesse momento. Nós vamos continuar conversando sobre isso e vamos retomar sobre isso no próximo bloco. Também até o papel da universidade, que é muito importante em vários aspectos. Mas agora o diálogo vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho